E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita maravilhosa, hoje nós vamos fazer um tradicional pão australiano, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas, deixe uma mensagem maravilhosa que eu terei o prazer em respondê-la, deixe uma sugestão de receita que teremos o prazer em reproduzi-la aqui no nosso canal e nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Aí sim nós vamos à nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. Para a esponja, 100 gramas de farinha de trigo, 100 ml de leite, 10 gramas de fermento biológico seco. Para a massa, 250 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de farinha de trigo integral, 18 gramas de cacau em pó, 40 gramas de açúcar mascavo, 3 gramas de sal, 50 gramas de mel, 50 gramas de manteiga em temperatura ambiente, 200 ml de leite e 50 gramas de fubá. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos iniciando com a nossa esponja, nossa tradicional esponja quando fazemos os nossos pães. Então vamos colocar no nosso bowl a farinha de trigo, vamos colocar o fermento biológico seco, vamos colocar leite aos poucos, porque o leite aos poucos? Porque até da textura desejada da nossa esponja. Vamos misturando os três ingredientes, porque eu não quero ele tão seco e também não quero ele tão líquido. Então vamos mexendo, olha como que vai secando, como que a farinha vai absorvendo o líquido. Então vamos colocar mais um pouquinho, vamos mexendo, vai dando uma textura na nossa esponja. Olha que maravilha pessoal. E aqui nós vamos misturando bem, aqui é somente leite, fermento e farinha. E depois, quando ela fermentar bem, nós vamos agregando os outros ingredientes para fazermos a nossa massa do nosso pão australiano. Ok? Então aqui ó, já uma consistência maravilhosa. Podemos raspar a nossa colher aqui ó. E agora nós vamos tampar o nosso bowl com pano de prato e deixar desenvolver, começar o fermento a desenvolver. E voltamos daqui uns 30 minutos. Então vamos lá. Então pessoal, passado 30 minutos, observem a nossa esponja ó, bem aerada, preparada, no ponto desejado. Vamos colocar ao lado, vamos trazer um outro bowl. E aqui agora, nós vamos começar o preparo da nossa massa. Ok? Então vamos colocar a nossa farinha de trigo, vamos colocar a nossa farinha integral, vamos colocar nosso açúcar mascavo, vamos acrescentar nosso cacau, vamos misturar esses ingredientes secos, para agregar sabores. Olha que maravilha pessoal, bem agregado, bem homogênea. Agora podemos acrescentar aqui na nossa massa o nosso fermento. nosso fermento não, a nossa esponja. Vamos acrescentar a nossa esponja. Vamos acrescentar a nossa manteiga. Olha aí pessoal, que maravilha. Vamos acrescentar o mel. vamos misturar esses ingredientes. E aqui agora, nós vamos começar a colocar o leite. Não vamos colocar o total do leite, o leite, porque depende muito da absorção da farinha. Vamos colocando aos poucos e vamos mexendo. Eu quero uma massa bem leve. Eu quero uma massa bem leve, nada pesado. Então vamos mexendo bem aqui, absorvendo tudo o líquido, a manteiga. Olha pessoal. podemos colocar mais um pouquinho de leite. Aqui nós vamos misturando com a colher e daqui a pouco a gente já vai colocando mão à massa. tá chegando uma textura aqui que não é necessário colocar mais leite. Então agora nós vamos começar a sovar manualmente a nossa massa. Tiramos a aliança dos dedos e vamos sovar a nossa massa. Agora quando ela estiver bem lisinha aqui, a gente vai transferi-la para a nossa bancada. Mas então vamos sovando a nossa massa aqui para ela ficar uma massa bem lisinha. Então vamos lá. Então pessoal, nossa massa já está ao ponto de ir para a bancada. Observem como ela já está bem uniforme. Vamos tirar nosso forro. Vamos untar um pouquinho aqui a nossa bancada com farinha. e vamos passar a nossa massa na bancada. Olha que maravilha pessoal. Aqui agora nós vamos sová-la durante uns 15 minutinhos para começar a desenvolver o glúten e voltamos. Então vamos lá. Então pessoal, observem. Olha como que está lisa a nossa massa. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pinçá-la aqui ó, rapidinho. Ó, jogando a parte lisa para cima. Vamos boleá-la. Ó. Eu já deixei preparado aqui uma vasilha. Vamos colocá-la aqui de lado. Vamos pegar a nossa vasilha que eu já deixei untada com manteiga. Vamos colocá-la aqui dentro. Vamos passar um pouquinho de manteiga na superfície da nossa massa para não hidratá-la, para não deixar ressecá-la. Olha que maravilha pessoal. E agora nós vamos tampar e deixar essa massa desenvolver. Então vamos lá. Vamos deixá-la durante 30 minutos. Vamos lá. Então pessoal, passaram 30 minutos. Vamos começar o nosso processo de dobras. Então o que nós vamos fazer? pegar a nossa massa, dobrar para cima, girar, dobrar para cima, girar, dobrar para cima. Vamos pegar a nossa massa, com cuidado, e vamos virá-la para cima. Com a parte lisa sempre para cima. Ó, dessa forma. E aqui agora nós vamos tampar novamente e vamos deixar mais 10 minutos e vamos repetir o processo de dobra. Então vamos lá. Então pessoal, passado mais 10 minutos, mais uma série de dobras. centro, pinça, centro, pinça, centro, pinça, centro, pinça, centro, pinça. Vira a massa, parte lisa para cima, mais 10 minutos. Ó, vamos deixá-la aqui, vamos tampar novamente e vamos deixar descansando. mais 10 minutos. Esse processo nós estamos ativando os glútenes da nossa massa. Então vamos lá. Então pessoal, vamos dar a última dobra. Ó, massa já está bem elástica. dobra, dobra, pinça, dobra, pinça, gira, dobra, pinça, gira... Então pessoal, última Uma série de dobras, dobra, pinça, gira, dobra, pinça, gira, dobra, pinça, gira, dobra, pinça. Giramos a nossa massa, parte linda para cima, vamos deixar aqui mais 10 minutinhos, descansando, desenvolvendo o glúten. E voltamos agora com a fase de formar os nossos pãezinhos. Então vamos lá! Então pessoal, passados os últimos 10 minutos, vamos retirar a nossa massa com cuidado do nosso recipiente. Vamos colocar um pouquinho de farinha sobre nossa bancada, para evitar que ela agarre na bancada. E vamos começar a dividir essa massa em 3 partes, porque eu quero 3 pães. Então vamos lá! Então pessoal, vamos dar uma boleada na nossa massa, para deixar ela bem uniforme. Então vamos dar uma sovada nela aqui, uma sovada rápida. Observem, vamos bolear ela aqui, ó. E agora nós vamos parti-la em 3 partes, ó. Vamos fazer o corte nela. Vamos partir em 4 partes aqui e vamos pesar todas elas. Então vamos lá! Então pessoal, observem que nossa massa, ela está dando em média de 230 gramas cada uma. Olha aí! Então vamos dar 4 pães de 250 gramas em média. Que excelente! Ó! Ok? Então agora, nós voltamos fazendo a forma dos nossos pães. Então vamos lá! Então pessoal, vamos abrir a nossa massa. Ó! Podemos utilizar um rolo para ajudar, ó. Para formar o nosso pão. E agora o que nós podemos fazer? Começar a enrolar. Pinsando, enrolando. Pinsando, enrolando. Pinsando, enrolando. Pinsando, enrolando. Ó! Um pãozinho já enrolado. Já podemos colocar... No nosso tabuleiro já untado com manteiga e farinha. Vamos preparar os demais. E voltamos. Então vamos lá! Então pessoal, nossos pães já estão enrolados. Observem. Agora vamos deixá-los descansando durante 20 minutinhos. E vamos levá-los ao forno que já está pré-aquecendo a 180 graus. Vamos deixá-los no forno durante uns 15 minutos. Vamos ver como que está a textura dele. Com o ponto de assamento. E vamos finalizar essa maravilhosa receita. Então 20 minutinhos de descanso. Depois o forno. E depois degustarmos essa maravilhosa receita. Então vamos lá! Então pessoal, depois de deixarmos os nossos pães descansando. Vamos polvilhar fubá sobre eles. Ó! E vamos levar ao forno. Então vamos lá! Agora vamos levar os nossos pães ao forno. Então pessoal, passado os 15 minutos. Observem como está o nosso pão australiano no forno. Observem que maravilha! Vamos deixar mais 5 minutos. E vamos retirá-lo do forno. Então vamos lá! Então pessoal, os nossos pães já estão assados. Olha que maravilha! Agora nós vamos transferi-los para uma grade. Para acabar de esfriar e degustarmos essa maravilhosa receita. Então vamos lá! Então pessoal, a nossa receita já está finalizada. Observem a qualidade do nosso pão australiano. Olha que detalhe maravilhoso! Olha que perfeição! Agora, observem ele fatiado pessoal! Observem a maciez. Como ele ficou fofinho! Olha! Observe um fatiado ao meio. Olha aqui! Olha! Fofinho! Então agora, é aquela melhor hora. A hora de degustarmos o nosso pão. Então com uma manteiga com ervas. Vamos passar sobre um pãozinho. Olha! Olha que maravilha! E vamos degustar essa maravilhosa receita. Hummm! Que sabor maravilhoso! Que pão australiano fantástico! Uma maravilha! Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. E bom apetite! Então pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse pão australiano ficou fantástico. Ficou uma maravilha! Observem. Olha como ficou macio. Observem como ele ficou fofinho. Olha que maravilha! Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. Mas antes de terminar, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Compartilhe os nossos vídeos, assim você estará ajudando ao crescimento do nosso canal, deixe uma mensagem maravilhosa, uma sugestão de receita que eu terei o prazer em reproduzi-la aqui no nosso canal. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau!